Ture Comunicado, Nebejemen, Simu, Rússi, Gabinete, Presidência, Conselho-Ministro. Conselho-Ministro aprova ou na medidas extensão, renovação, declaração em estado de emergência, Nebefossay, Lihú, Rússi, Decreto-Presidente-República, Número, Ruanulo-Ressincia, Barra-Ringrua-Ruanulo, Lorong, Ruanulo-Ressinrito, Fulang, Março, Tinane, Rodi Hatamba, Ameaça, Rússi, Surto-Covid-19 e a Timor-Leste. Projeto-Decreto-Governo, Nebefossay, Apresenta-Russi, Primeiro-Ministro, Taur Matangrua, Renovação-Declaração em estado de emergência, Nebefossay, Governo-Lihú, Decreto-Ida, Nebefossay, Ato-Asegura, Barra-Execução, Adotação, Númeridas, Nebefossay, Rodi, Prevene, Pandemia, Nebefossay, Conaba-Decreto-Governo, Número-Tolo, Barra-Ringrua-Ruanulo, Lorong, Walo, Fulang, Março, Se mantém na fato de proibição, Barra-Entrada-Estrangeiros e Território Nacional. Regras-Controlo-Sanitário-Entrada no Saídas e a Território Nacional Sira Continua a mantém, no conaba-regras-Distanciamento Social, Diploma-Nê refere-lheu-ba-Azente Sira, o Seforça-Segurança, Tenki sensibiliza-ba-Ema-Rotu, rode cumpri-regras-nebe-ma-definiona. Tenki-bando-Ema-Rotu, label-ham-ri-khamutuk, no Ema-nebe-la-cumpri-ordem-cumprimento-idane, considera-constitui-crime-desobidência, no se identifique-e-ma-nebe-la-respeita-regras-ou-la-cumpri-regras, rode loricida-ba-Ministério Público. Decreto-Governo-idaneio-fodalam-ba-atividade-transporto-público-a-to-circula, me-be-precisa-us-a-máscara-proteção, no evita-qualquer contato físico. Segurança no Inspetor Rússia Autoridade de Segurança AIRAM no Economia, bele-organiza-e-ma-sira-nebe-tama-no-sai-rússi-estabelecimento-no-individu-nebe-la-cumpri-regras-nebe-estabelece-bele-halo-identificação-rode-apresenta-ba-Ministério Público. Regras ne-mos-se-a-plica-ba-mercado-sirroto-vendedor-ambulante-sira-precisa-us-a-máscara-rode-halo-proteção-no-tem-que-mantem-distância-pelo-menos-metro-ida. Se mantém medidas ne-be-estabelece-ona, quando há-ba-funcionamento a administração pública no acesso-ba-irra-cara-instalação, não aumenta-mos-lista-os-serviço-público ne-be-se-considera-essenciais. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GEMEN